Vamos falar agora sobre o vazamento de amônia em uma indústria de alimentos em Rio Verde. Se lembra que a gente trouxe ontem esse caso? Um homem de 36 anos morreu, outro foi internado em estado grave. A Michele Rosa está ao vivo com a gente agora e vai falar sobre a perícia que foi feita no local. Michele, alguma irregularidade foi encontrada lá? Olha só, Manuela, essa perícia foi realizada no domingo e na segunda-feira, minuciosamente, justamente para apurar as causas desse vazamento que levou à morte desse homem de 36 anos. Para explicar para a gente, eu estou aqui com o Ricardo Marcos, que é superintendente adjunto da Polícia Técnico-Científica, que vai adiantar já para a gente exatamente isso. Houve alguma irregularidade ali na indústria? O que vocês podem adiantar dessa perícia que foi realizada? Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Bom dia, Manuela. Então, ainda no domingo, a Polícia Científica foi acionada pela Polícia Civil local e, de plano, encaminhou uma equipe de perícia criminal de sua coordenação regional de Rio Verde. Equipe essa que já iniciou ali, de plano, a materialização dos vestígios e foi possível detectar o ponto exato em que se deu o vazamento. Então, não há dúvidas em relação à natureza da substância que vazou, qual seja a amônia, que é uma substância altamente tóxica, corrosiva, que pode levar a sérias consequências tanto à pele quanto aos olhos e às vias respiratórias. O ponto, então, foi detectado, restando apenas a comprovação ou a apuração no sentido de que causou esse rompimento. Se trata de várias linhas de amônia que servem para resfriamento industrial, diferentemente dos nossos refrigeradores e freezers domésticos, então, que se utilizam dessa substância. E esse vazamento, então, pode ter se dado de modo abrupto, é uma das hipóteses, ou de um modo mais contínuo, de um modo mais espaçado. De todo modo, nossa equipe, que esteve ainda no domingo e retornou na segunda-feira, ela já procedeu a coletas de alguns componentes, no caso, alguns parafusos, e haverá ainda outros a serem coletados, só em razão da dificuldade maior, haja vista ser equipamento de natureza industrial, mas serão coletados, e encaminhados para a nossa sessão de engenharia forense, que é uma sessão especializada aqui na capital, que analisa componentes maiores, componentes mecânicos, componentes industriais, no sentido de detectar eventuais falhas. Agora, superintendente, esse homem que acabou falecendo, né, por conta da exposição ao gás, ele estava... vocês identificaram o local que ele estava e por que ele acabou sendo mais atingido? Segundo o que foi apurado, ele estava procedendo à solda, em parte dessa tubulação, não exatamente no ponto em que houve vazamento. Então, é importante frisar isso, não é a solda, isso a priori, que dá causa a esse vazamento. Então, é em um ponto próximo, e acaba que por este trabalhador, por este rapaz, estar em uma posição, inclusive, elevada, ele não teve tempo, como os demais, que acabaram se intoxicando também, acabou ficando mais tempo exposto a essa substância, consequentemente, absorvendo uma quantidade maior. Agora, superintendente, não é a primeira vez que acontece um acidente com vazamento nessa indústria, dessa vez, com o falecimento desse homem, a empresa pode ser responsabilizada a responder por algum crime? A depender do que for detectado por meio de nossas equipes de perícia criminal, correlacionado com as oitivas, com os demais elementos de prova, que serão, sim, e já estão sendo, na realidade, apurados no âmbito da Polícia Civil, pode, sim, a critério, depender do entendimento da autoridade policial, haver um indiciamento por crime culposo ou dolo eventual, enfim, conforme as circunstâncias concretas a serem investigadas. A empresa já, a indústria já voltou a funcionar? Bem, é uma indústria de grande porte e é muito difícil a paralisação total das atividades. Então, o que nós podemos dizer é que os equipamentos e os componentes que a gente necessita para análise, esses, sim, estão isolados e, assim que possível, serão coletados em sua totalidade, porque os parafusos, alguns deles já o foram, para encaminhamento para a sessão de engenharia forense. Ok, obrigada, superintendente Manuela. No total, 20 funcionários acabaram sendo expostos ali, né, esse vazamento de amônia, eles precisaram de atendimento médico, todas as vítimas de queimação e também intoxicação, eles seguem sendo acompanhados por atendimento médico, Manuela. Obrigada, Michele, obrigado ao nosso entrevistado também pelos esclarecimentos, né, imagina o desespero aí na hora que começa, né, esse vazamento e a pessoa percebe, se é que percebe, mas acredito que sim, que está sendo contaminada por essa amônia.